Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal arrecadou R$ 1,2 trilhão em impostos e contribuições no ano passado. Essa arrecadação do governo reflete o nível de atividade econômica do país. Em 2016, a produção industrial recuou mais de 7,5%. As vendas de bens e serviços caíram cerca de 9%. Houve queda também no valor em dólar das importações, apesar do aumento na massa salarial. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Receita Federal. E começou a colheita da safra de soja. A produção deve superar 103 milhões de toneladas. Segundo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, lançou a colheita da soja em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O Brasil lidera as exportações de soja no mundo e é o segundo maior produtor de grãos. Sol e praias lotadas. O verão continua a todo vapor e a Marinha do Brasil está de olho no tráfego das embarcações para garantir a segurança dos passageiros e banhistas. A repórter Natália Mello foi conferir a Operação Verão lá no Rio de Janeiro. A Operação Verão da Marinha tem foco no cumprimento das regras de segurança de navegação de embarcações que aumentam a circulação nas praias brasileiras durante o verão. A ação é uma forma de conscientizar os condutores e, assim, prevenir acidentes. Nós conversamos com os proprietários e buscando passar para eles, também para as demais pessoas que estão nessas embarcações, da importância de cumprir todas as normas da autoridade marítima. De acordo com a diretoria de Portos e Costas, mais de 40% dos acidentes registrados em 2016 aconteceram durante o verão. As lanchas e as motos aquáticas lideram essas estatísticas e foram responsáveis por 70% das ocorrências nos últimos três verões. Por isso, o foco da campanha é justamente neste tipo de embarcação. É fundamental que eles estejam habilitados, que eles tenham consciência de segurança ao empregar essas embarcações. E nunca, nunca passar essas embarcações para pessoas não habilitadas, especialmente menores de idade. A diretoria de Portos e Costas lembra que a maioria dos acidentes registrados com embarcações acontecem por falha humana. Por isso, a Marinha do Brasil divulgou algumas recomendações, como navegar a mais de 200 metros da praia, ter sempre em mãos documentos obrigatórios, conduzir a embarcação em velocidade segura, fazer a manutenção da embarcação regularmente e não ingerir bebidas alcoólicas. Ele deve conhecer o tempo, as condições climáticas, ele deve conhecer o local certinho onde ele vai navegar, o trajeto que ele vai fazer, deve informar essa posição para onde ele vai junto à sua marinha, entidade ou seus parentes, para caso de algum sinistro, o pessoal saber para onde ele foi. E também ele deve manter-se afastado da nossa ola, para que evite o tráfego junto aos banhistas. Este marinheiro garante que está sempre em dia com as obrigações. Quando estamos navegando, ter cuidado com o próximo que está ao nosso redor, embarcações que estão atravessando na nossa frente, barcos à vela tem prioridade, porque eles estão à vela e nós somos a motores. Temos que ter coletes em dia, documentação tem que estar em dia, o seguro, extintores principalmente. Temos que ter cuidado com os estripulantes, as pessoas que estão a bordo. As inscrições para o sistema de seleção unificada foram prorrogadas até domingo. O prazo terminaria hoje, mas foi estendido por causa das dificuldades de acesso dos estudantes ao sistema. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, são ofertadas 238 mil vagas em 131 universidades. Até o final da tarde desta quinta-feira, o Sisu registrou mais de 2 milhões de inscritos. Caso tenha algum problema, o candidato pode entrar em contato com o Ministério da Educação pelo telefone 0800-616161 ou pelo e-mail ouvidoria.mec.gov.br. E quem está atrás de uma vaga no ensino superior pode optar pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares. As inscrições começam na próxima semana, dia 31 de janeiro, e vão até o dia 3 de fevereiro. Para se inscrever, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. E aí